Ohohoho, Duas Bizarra Géz Pura todas as duas boas de peito viu chefi de boi puro com VACA Pura duas coisinha linda duas coisinha linda aí Interessado 991 81 80 82 Isso Chega 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 Chiquinha 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 Isso Chiquinha Isso Chiquinha Olha a outra lá A outra é maior A outra daqui a 30 dias 60 dias Ela entra em cima Toda vacinadinha de brucellose Isso Chega 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 Duas bizangés pura Todas as duas boas de peito Viu Sai filho de boi puro com vaca pura Duas coisinhas lindas Duas coisinhas lindas Interessado 9 9 91 81 80 82 Isso Ó Chega 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 Chiquinha 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 Isso Chiquinha Isso Chiquinha Olha a outra lá A outra é maior A outra daqui a 30 dias 60 dias Ela entra em cima Chega 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 Tchau, tchau.